olá e sejam muito bem-vindos sou a que galera bem-vindos de volta hearts of iron 4 aqui no canal de machine mais que eu gostei de vocês comigo galera tava dando uma olhada tá a o motivo de eu ter perdido tanto men power assim eu quero até ver se dá pra ver por aqui quero até ver pra mostrar pra vocês eu desconfio qual seja o motivo mas eu acho que deveria ser possível aqui não não tem aqui aqui não vai mostrar eu começo a achar tá vou mostrar aqui pra vocês que o novo sistema está começando a funcionar em vários desses lugares aqui olha a força da resistência desses lugares tem 60 70 por cento de sete 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 qual o problema diz quando você passa o mouse aqui tá ali escrito a resistência organizada os seguintes modificadores irão ser aplicados quando o modificador estiver ativado danos as guarnições mais cem por cento então minhas guarnições estão começando a sofrer tá tá sofrendo bastante inclusive com a com as rebeliões aqui tá então por isso que o meu men power ele tem caído dessa forma tá por isso que ele tem caído dessa forma eu tenho que melhorar eu tenho muito que melhorar a essa essas coisas aí porque que você não tá sendo feito eu vou bater tático ok ninguém se importa estou tentando aumentar a minha produção de tanques leve motorizado tudo mais equipamentos estou produzindo alguns carros blindados 2.91 por dia eu devo quantos carros blindados uau 2.8 cá uau tudo isso por causa das guarnições minhas caramba galera confesso que isso me preocupa um pouquinho mas tá ok tá ok a batalha aqui embaixo que eu tô começando a perder ela tá vendo tô começando a perder ela eu estou quase batendo em retirada para trás desse rio aqui tá para tentar segurar esses caras mas começa a me preocupar e o pior que eu estou sempre me protegendo aqui em colinas em florestas coisas desse tipo tá o lugar mais plano que eu tenho aqui essa planície aqui a gente está indo bem aqui por enquanto então começou a me preocupar que estou perdendo vários lugares aqui e eu não tinha reparado mas eu perdi uma 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 divisão aqui embaixo tudo aqui não está tão legal se não deixa eu colocar unidade aqui é bom aumentar uma unidade aqui vai vamos dar deployment nesse cara que ele está treinado 100% da deployment nele vamos tirar isso aqui de novo deixar as coisas treinadas perfeito só para a gente ter mais voo vieram duas whatever 25 unidades eventualmente você vai precisar disso aí ok então galera no último episódio nós deciframos decifrei o reino unido então o que eu vou fazer é right away vou colocar um cara aqui qualquer tanto faz pode ser você eu quero que você patrulhe invasão naval aqui e aqui perfeito e que nossa invasão naval parta é a nossa única chance pelo menos eu vejo ok a invasão naval ela já partiu interessante para que a gente chegue né tem isso a gente tem que chegar lá os caras por algum motivo não partiram eles deveriam estar patrulhando eles estão escoltando estão escoltando perfeito assim que esses caras chegarem lá eu vou tentar fazer o máximo de caminho possível que no reino unido não é sensação de descrente porque senão nós vamos perder a guerra é simples assim a e antes de mais nada eu quero pegar todos os meus agentes eu vou colocar eles para criarem uma spy network aqui em parista ops vocês vocês vão clicar aqui eu quero que vocês venham para cá tá eu quero começar a subir esse pai network aqui porque a captura de cifra que já tá pronta então está ok aqui eu vou querer armas falsas coisas desse tipo até que a gente consiga contornar isso aqui e bater na francia mas o mais importante é capturar o reino unido o reino unido é extremamente importante o reino unido é extremamente importante e nós dependemos muito dessa força-tarefa aqui em 21 horas vocês chegam perfeito então o que eu vou fazer aqui quero que você venha pra cá e pra cá quero que esse cara venha pra cá e pra cá quero que esse cara venha então vamos fazer assim todos vocês vão pra cá um dois um pra cá um pra cá e pra cá e pra cá e pra cá e pra cá tentar espalhar isso aqui o máximo possível vocês vão chegar em quanto tempo quatro horas perfeito eu já tenho um cara aqui ó eu já tenho um cara aqui ó ok vocês chegaram perfeito então todos vocês venham tentar encontrar aquelas unidades ali perfeito esses três será que é o suficiente para derrubar aquilo ali eu vou tentar ver a movimentação desse cara ele não tá saindo né você pode ir pra cá e pra cá e o outro cara que tá subindo vai pra cá e já tá aqui aqui também que eu preciso desse posto aqui perfeito eu preciso muito tipo muito mesmo capturar um um porto uma vez que nós conseguimos que a gente consiga capturar um porto daí a coisa vai estar mais fácil ou God eles colocaram mais unidades aqui né protegendo esse porto assim como eles colocaram unidades aqui perfeito isso aqui me dá um uma certa folga uma das coisas pra garantir também que eu vou fazer é construir base naval aqui luz aqui e 2 e 5 aqui acho que está ok certo certo vamos forçar a construção de bases navais nesses lugares também esse cara tá tentando dar apoio ali acho que está ok mas eu preciso muito do porto eu preciso tipo muito do porto que esse porto aqui aparentemente está vazio que é interessante pra gente tô tentando capturar aquilo ali não tá fácil esse porto aqui aparentemente já foi defendido que é uma porcaria tô sofrendo atrito não tem que rodear aquilo ali mas não tá rolando você para de atacar aqui simplesmente não tá rolando espera esse cara sair galera não vou capturar nenhuma base naval sacanagem isso isso aqui tá isso aqui vai acontecer esses caras vêm pra cá vai já posso vir aqui imediatamente você eu não preciso forçar esse ataque aqui você pode vir andar um pouco mais tentar pegar o máximo de fábricas do reino unido pra atrapalhar eles não é possível é muita sacanagem isso come on guys ok perfeito então esse porto aqui foi capturado com sucesso você tá vindo pra cá isso tá ok esse cara aqui eu não vou nem andar com ele então eu tenho pelo menos um lugar pra me fazer supply eu gostaria de fazer a maior parte da minha invasão aqui em cima acho que ela é mais importante mais fácil na verdade perfeito 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 vocês um desses caras por favor que tenha organização venha pra cá e o outro cara venha pra cá vou ter que colocar esses caras protegendo esses portos muito provavelmente perfeito galera então vocês tá right away eu quero fazer uma linha ofensiva aqui deixa eu fazer uma linha de ataque nessa direção ok vocês vão pra cá e como que eu quero que vocês façam eu quero que vocês deixa eu ver se eles vão entender minha ordem não, não entenderam ok eu quero que vocês iam pra cá perfeito exatamente dá essa volta aí é isso que eu quero que vocês façam e vocês eu gostaria que viessem pra cá o que vocês não conseguem deixa eu desatribuir essa ordem aqui ahm what aqui não tem base naval bom, isso explica então venha pra cá por favor quanto tempo eu chegar lá dois dias e sete horas what uau tentando pegar o maior maior quantidade por favor não não calma pare com isso se não dá pra forçar ataque não force quero tentar ganhar isso aqui ok agora você vem pra cá você fique quieto aqui perfeito os caras forcem aqui você tá protegendo esse porto você vem pra cá esse cara você tá capturando outro cara tá vindo pra lá também capturar perfeito ahm Londres tá quase que desprotegido eu não gosto da ideia de sair da base naval mas tá ok porque esse cara vem pra cá e depois ele pode proteger a base naval muito microgerenciamento galera mas é necessário tá esse microgerenciamento que deve o que? você tá saindo de Londres? interessante isso consegue vir pra cá direto? consegue aqui sai em 15 horas ok hum não por favor fique quieto aqui não pare com isso ataque aqui ataque aqui ataque aqui aparentemente eles resolveram desproteger Londres eles já estão tentando atravessar vocês façam uma linha de frente aqui o que você tá fazendo? eu vou ter problemas daqui a pouco o capital vai cair desses caras você fica aqui nessa base naval não quero perder ela mas eu não fica aqui por favor é tipo é muito importante você ficar ali não tá entendendo tentar emendar essas linhas vamos ver se essas unidades estão vindo estão tentando vir pelo menos estão tentando vir pelo menos queda de Londres perfeito já capturei a capital dos caras talvez ok você tá descendo pra Londres eu posso tentar capturar mais um ponto de estratégia Liverpool agora é a capital eu consigo rodear aqui e vir pra Liverpool consigo você tá tentando proteger isso aqui mas eu acho que eu sinceramente acho que tá chegando mais unidades ali sempre sempre estou ok acho que essas unidades não vão conseguir dar deployment sinceramente acho uau tô tentando passar esses caras mas não tá fácil você pega isso aqui depois sobe pra cá pra cá é já tem várias unidades do Reino Unido aqui já tem várias unidades do Reino Unido aqui você pode vir pra Dover e você desça pra cá alguém proteja Londres por favor não 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 vem aqui pra Londres alguém por favor defenda Londres tipo Londres digamos que é importante segurar vamos ver se nós temos a diferença de ataque vantagem e inteligência o suporte aéreo deles é maior mas nós temos vantagem e inteligência hum cara eu realmente preciso ganhar isso aqui de uma vez por todas já passou da hora eu preciso emendar essas coisas é um pouco de suplemento você fica aqui agora essas coisas aqui acontecem mais e mais unidades estão chegando não acredito que todas vão conseguir passar mas mais e mais unidades estão chegando cada vez mais esses caras estão começando a sofrer aparentemente ainda tem unidade do Reino Unido aqui o que eu já disse é bom não é nada ruim perfeito essas coisas aqui estão acontecendo quanto para o Reino Unido capturar uau ainda falta muito adoraria ter um um anibuzinho aqui eu faço isso tentando capturar de pouco em pouco aqui esse cara aqui ele está sem organização tá vendo galera problema que eu não tenho muitas unidades aqui mas vou tentar fazer uma coisa os caras aqui estão sem organização tentar fazer isso e você que está vindo para ali também para Londres é você vai defender Londres perfeito você morreu com certeza morreu mais e mais unidades estão chegando esses caras eles vão começar a ficar sem suprimento eles estão protegendo Birmingham ali sem vocês e vocês vão atacar aqui 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 e aqui 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 e aqui quanto mais pontos estratégicos eu pegar melhor vai ser para mim porque eu começo a gerar suprimento aqui mesmo na própria Londres na própria Inglaterra essa unidade aqui já era provavelmente já era tentando descer mais dois regimentos aqui mas não está fácil daqui a pouco eu vou ativar o ataque desses caras peguei economia poderia pegar mais borracha não necessariamente eu quero talvez isso aqui é reivindicações orientais exigir memel quer saber eu vou colocar meu esforço aqui em reparo cadê para nas edificações porque tem muita coisa provavelmente para reparar esses caras eles forçam demais ataques deixa eu colocar isso aqui embaixo eles forçam demais ataque aéreo eu acho que essas coisas eu realmente já posso começar a forçar aqui nem vou colocar o máximo forçado possível esse cara aqui também eu vou forçar acho que a gente já consegue ganhar grande parte aqui não está tão legal talvez a gente ganhe talvez não você vai pra cá faça isso diminuiu o supply desses caras aqui eu estou forçando um pouco as caras aqui estão longe mas basicamente é isso vamos começar a forçar ataques aqui eu já posso começar a forçar esses ataques aí sim querendo ou não nosso exército é muito bem preparado galera olha a quantidade de exército aqui uau olha a quantidade de exército que esses caras colocaram aqui estou tentando segurar não sei se vai ser possível os caras ainda estão tentando descer estão forçando ali mas está ok só de eu segurar eles ali embaixo está ok para mim hum não você pode ficar quieto oh crap eles fazem o que vocês acharem melhor eu preciso muito tomar beam gun você aqui está quieto aqui os caras já esqueceram de você mas só dá uma andada então os caras esqueceram de você não tem problema aqui tem um exército sozinho eu deveria estar movendo para ali eu acho que minha força naval já deve ter morrido não ainda tem bastante deixa eu olhar aqui isso aqui é importante esses caras resolvem atacar ali eu estou ferrado vamos olhar nossa guarnição vamos olhar nossos territórios ocupados de novo uau olha isso meu deus do céu caramba talvez eu devesse adicionar coisas aqui eu não tenho carros blindados então vou adicionar mais cavalaria aqui essas unidades não necessariamente tem que ser de 20 de amplitude então é isso como é que está isso aqui oh god eu esqueci de revelar a inteligência por isso que eu estou sem o bônus não agora tem um bônus cifras inimigos decodificadas agora eu tenho um bônus agora eu tenho um bônus eu não acredito que eu estava dominando o reino unido sem o bônus de cifra boa jogou 10 você também venha e faça isso aqui os caras aqui estão fazendo frente perfeito continuar andando com esse cara aqui ele está sofrendo bastante atrito está vendo muito porque ele não tem suprimento basicamente oh no esses dois regimentos por favor forcem aqui e vocês dois deveriam estar forçando aqui porque ali está mais fácil talvez não esteja tão fácil assim aparentemente o exército francês está bem preparado adoraria com isso aqui para de me atacar aqui por favor não fiz nada com você esse exército que está sendo destruindo ok mano guys reúne isso aqui oh god não não ataque ali essa unidade já era aparentemente eu não consigo forçar ali mesmo os caras estão quase sem organização provavelmente a passagem de suprimentos está ruim por conta da minha força naval mesmo eu capturei um exército um navio aliás cara quanto que falta para esses caras falta bastante qual ponto que falta bom a maior parte dos pontos que falta são esses aqui em cima não para de forçar aqui não não matem meu meu cara não é legal da parte de vocês vocês poderiam deixar passar aqui então não estou ganhando vamos fazer isso maquina de computação perfeito significa mais pesquisa para a gente uma das coisas isso aqui eu já pesquisei adoraria continuar descendo aqui isso aqui sempre é muito uau 62 dias aqui 300% ou mais novo tipo de equipamento de infantaria não seria ruim mas outra coisa também que não seria tão ruim é pegar essas coisas na frente do tempo pegar a engenharia primeiro ok suprimento ufa 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 eu estou perdendo algumas fontes aqui não fica aqui fica aqui fica aqui eu quero deletar essas 8 não precisa só 4 ok acho que esses caras vão capturar galera eles devem estar próximos de capturar pior que não falta bastante as caras aqui não caem você tenta perfurar aqui então pelas costas acho que isso é uma boa esses caras provavelmente estão com bem pouco suprimento tem isso tenta perfurar isso seria interessante você não sair de liverpool não sair de liverpool glasgow é a nova capital então vocês venham pra cá pra cá e venham pra glasgow por aqui perfeito e você vem pra cá pra cá pra cá glasgow e aqui perfeito tentar fazer isso tem que forçar aquela parte ali de cima não saia daqui oh fuck sake aqui thank you onde esse cara tá indo onde você tá indo vocês tão vindo capturar isso aqui né eu acho que esse ponto aqui não é tão importante assim acho que bem me engano é um pouco mais importante tentar forçar um pouco em bimigan assim que esse cara sair ele sai não vai demorar muito tempo vamos tentar forçar em bimigan bimigan é um ponto bem importante de se ter você tá tentando fechar aquilo ali that's not good suicidar esses exércitos aqui você deu um espaço aqui isso é interessante vamos tentar forçar por aqui então você deu espaço mais unidades chegando um monte de programa de combate naval naval invasão naval onde tô sendo invadido aqui what cara dá pra ser destruído com sucesso hospital de campanha boa vamos com logística também eventualmente nós vamos usar vamos lá vamos lá vamos lá derrubo senha de alguma forma eu não consigo ativar esses pontos perfeito tô ganhando espaço vem pra cá pra cá os caras estão fazendo o que eles têm que fazer você não precisa exatamente fazer isso só para esses caras aqui esses caras estão completamente sem suprimento que é muito interessante pra gente ok mano força perfeito agora tô forçando aqui né oh god vocês forcem ok tem tanques desses caras aqui agora what how você faça isso então tem uma base naval lá em cima você continua forçando aqui os caras estão protegendo as bases navais agora você não deixa esse cara aqui avançar onde ele quer não liverpool vai cair antes que eu ganhe antes que eu ganhe liverpool vai cair that not good você acaba com isso aqui vocês avançem pra cá pra cá vocês pra cá galera uma das coisas que eu parei foi de evoluir isso aqui né vamos continuar ok galera eu voltei vamos lá o aquinha tava com problemas ali vamos lá agora vamos ganhar nesses caras o meu problema é que minha inteligência vai ser revelada em 3 dias 2 dias ou não vou perder a força perder toda a minha força de ataque aqui mas eu dei uma reorganizada nas minhas linhas e eu acho apesar de eles terem destruído um regimento meu aqui que tava em liverpool é uma porcaria mas eles não estão tendo forças nem pra vocês ao invés de forçar quem força aqui não deixa esse cara dar reforço lá em cima não as vezes é preferível não deixar o reforço que exatamente perder que exatamente ganhar uma uma batalha come on guys ok eu perdi a força deu pra ver isso claramente ali deu pra ver isso claramente depois eu tenho que recuperar essas divisões um pouquinho antes de continuar avançando 8 divisões ficaram marcadas pra cá esse cara tá subindo estou ok eu quero muito chegar aqui em liverpool mas não tá fácil eu queria muito chegar em liverpool mas realmente não tá fácil vocês podem tentar fazer isso não porque tem um cara oh god esse lugar aqui tá completamente sem supply eu estou sem supply mas eles também estão quer dizer eles estão sem supply mas eu também estou muito sem supply esse avanço aqui é meio me meio inútil vou tentar conter isso aqui eu realmente esse cara tá tentando fazer esse cara tá tentando subir na verdade você veio pra cá tentar fechar esse pocket se eu conseguir fechar ok consegui fechar esse pocket aqui trazer isso pra cá perfeito 10 divisões em teoria pra estar ao redor disso aqui então isso tá ok vou esperar que as 10 fiquem ali e restam as divisões aqui esses caras aqui provavelmente estão sem supply então vamos fazer assim e eventualmente nós vamos derrubar esses caras eventualmente nós vamos derrubar estão saindo de Bimgan que é interessante aqui vai você vai pegar Liverpool oh god porque que eu perdi Liverpool tirei o olho um pouquinho esses caras fizeram caquinha vocês ataquem aqui que esses caras estão sem suprimento ataca aqui em Manchester força aqui e aqui em Liverpool você força aqui e aqui ok caramba acho que foi aquela hora que eu mexi galera que pena você pode vir pra cá até aqui até aqui e aqui provavelmente o Reino Unido tá capitulando não não tá porque eu perdi Liverpool tá certo que pena que eu tô perdendo esses caras estão completas assim eles estão sofrendo sem suprimento mas eu também estou olha aqui derrubar isso aqui tá difícil tá vendo a galera aqui sofrendo atrito inclusive quero muito é isso aqui vocês façam isso olha só tem duas unidades me atacando de um lado do outro e isso não é o suficiente uau esses caras estão sofrendo muito atrito esse lugar aqui também tá bem difícil de derrubar tem várias unidades atacando ali provavelmente o que eu estou queimando de manpower e de equipamento aqui não tá escrito será que esse cara não ganhou nenhuma nenhuma trade ainda de fato não olha uau ok continuar subindo aqui eu acho que faltam unidades ali eu devo ter dado opa pera ok se ele tá subindo os caras estão ok vamos pegar Liverpool provavelmente com o Liverpool pego aí vai ser mais fácil derrubar esses caras vou atacar aqui pra garantir que esses caras não vão segurar lá perfeito agora sim galera vocês na verdade derrubem aqui aqui vai bem rapidinho vocês também aqui aqui pra gente liberar essas divisões aqui de uma vez por todas você para de atacar lá em cima você para de atacar aí também sério que eu tô perdendo aqui 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 tem uma travessia de rio que eu não deveria tá tentando atacar né fala sério mas eu preciso atacar pra parar preciso barrar esses caras andando ok barrei agora Beam ficou fechado legal esses caras aqui por favor viram pra cá e pra cá Beam gun ainda não caiu decifração auxílio de máquina perfeito peguei o máximo nível ali mais um pouquinho de poder de decifração não seria ruim deixar os caras trabalhando aqui ah deixa eu colocar aquele plano pra disparar automático operações concluído perfeito eu gostaria de repetir não consigo repetir sério aparentemente tem um delay aqui né mas eu não tenho o bônus mais certo não e de alguma forma eles tem vantagem inteligência em mim é que eu tirei minha spy network daqui né então acho que faz sentido elas estão atacando ali tentar rodear isso o máximo possível que isso iugoslávia produção etc etc vai iugoslávia pode ser vamos continuar com a nossa pesquisa aqui eu tenho que ficar muito de olho nisso aqui galera porque isso aqui se esses caras resolvem avançar eu simplesmente não tenho como contestar assim simplesmente não tem como eu contestar aquilo ali aquilo ali é um avanço que eu não vou contestar eu não tenho exército suficiente ali parado para contestar aquilo colocar isso aqui no mediano já estou devendo equipamento demais isso que leads ainda não caiu aqui vai aqui aqui deveria ter caído já leads alguns pontos ainda quanto de ataque esses caras tem esse cara tem 6 de ataque esse cara tem 6 de ataque e esse cara tem 6 de ataque ele tem infantaria e tudo mais mesmo assim nós estamos sofrendo dessa forma uau vocês também ataca aqui tenta forçar o máximo possível daquilo ali para derrubar esses caras e vocês por algum motivo deixaram de atacar bim bom o motivo é que vocês estão sem equipamento mas enfim você bata em retirada vai não vá se destruir não separe isso aqui também deixa eu parar esse ataque aqui sofrendo derrotas e derrotas depois avançar aqui para cima vai ser difícil eu vou deletar todas essas linhas aqui eu só quero que esses caras façam isso e depois isso basicamente isso eu preciso que isso aqui caia a partir do momento que isso acontecer aaaah fala sério você tá de brincadeira comigo não isso aqui é muito ruim o reino unido finalmente capitulou ufa o que? não o que? oh god tchecoslováquia automaticamente entrou como é isso como que isso funciona uau isso foi bem ruim os caras aqui deixa eu colocar aqui eu vou colocar eles de guarnição aqui em cima garryson garryson pronto quero que vocês defendam esses portos aqui uau galera isso foi bem ruim perfeito deixa eu colocar um líder qualquer aqui pode ser você ok colocar esses caras como sei lá azulzão assim só pra não confundir você entra aqui perfeito e esses caras que estão todos aqui gostaria que vocês viessem pra cá todos pra cá na verdade aqui que tá mais próximo na verdade sim ativar andar usando a infraestrutura o reino unido fora as coisas ficam um pouco mais fáceis mas esse reino unido ainda tá aqui de alguma forma ainda está cara se a tchecoslováquia for chamada agora pra guerra já era já era galera simplesmente não tem o que fazer o fato é o reino unido quebrou né a frança estou fazendo isso aqui vamos tentar capturar cadê capturar a cifra dela colocar nossos nossos melhores caras aqui colocar você e vamos colocar você vocês são melhores começar começar quando pronto vamos preparar isso aí e é isso isso aqui eu posso tirar isso aqui e é isso isso aqui já foi concluído por enquanto vamos preparar contra a franca agora eu preciso muito trazer esses exércitos de volta cara esses caras aqui galera provavelmente tem um monte de exército a tchecoslováquia é forte e eu não tenho regimentos suficientes pra lidar com isso aqui e eles estão próximos de Berlim isso aqui é o caos isso aqui é o caos tá isso aqui é o caos eu simplesmente não tenho como não tenho vocês estão fazendo não você é esse aqui aqui esse aqui por favor ok eu simplesmente não tenho como lidar com isso aqui uau galera realmente não sei nem o que fazer você pode sair daí estou ok colocar um líder qualquer aqui pode ser você tanto faz eu acho que eu vou tirar esses caras daqui melhor vamos fazer assim galera isso aqui foi bem ruim caramba porque não deu tempo de eu reposicionar meus exércitos agora isso é a questão será que com metade dos regimentos eu consigo segurar esse monte de exércitos aqui sinceramente acho que a resposta é não mas é o que temos para hoje e isso aqui eu já praticamente não tenho exércitos aqui galera coisa ficou muito feia a maior parte do meu exército estava aqui no reino unido ok galera vou encerrar no próximo episódio provavelmente nós vamos perder a guerra meu nome é o Waka mais um prazer ter vocês comigo aquele abraço até mais tchau tchau